Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo pra vocês um vídeo bem diferente, mas muito legal, que é o que? Nós vamos... Nós vamos estar trocando de papel. O Reginaldo vai ser eu por um dia, mas como eu vou explicar pra vocês. Ele vai ter que fazer tudo que eu faço, que eu sou o que? Eu sou mãe e dona de casa. Então ele vai ter que cuidar da Laurinha por um dia todo, vai ter que fazer tudo que eu faço, gente. Ele vai ter que fazer comida, limpar a casa, lavar a roupa da Laurinha, cuidar da Laurinha, dar banho da Laurinha. Gente, tudo que eu faço, ele vai fazer hoje, pra ele sentir na pele o que a gente dona de casa e mãe passa. Mas esse vídeo, gente, eu tenho a intenção de alertar vocês, de mostrar pros pais, pros maridos, o que a mulher passa, porque não é fácil. Porque muitos homens acham que a mulher só cuidando da casa e do filho não dá muito trabalho. Então a gente quer mostrar, entendeu, pra esses homens aí. Eu sei como que a Anny passa, porque eu ajudo ela, entendeu? Só que eu nunca fiz isso. Nunca sentiu na pele. Nunca fiz tudo isso aí, entendeu? Cuidar da Laurinha, limpar a casa e fazer tudo. Então hoje eu vou estar mostrando e vou estar parabenizando desde já a vocês. Porque eu sei que é muita coisa, viu? Mas antes de começar o vídeo, eu queria falar pra vocês do aplicativo SnapTube. Gente, o aplicativo SnapTube é um aplicativo pra você baixar vídeos do YouTube, do Facebook, do Instagram e de várias outras plataformas. E ainda você pode escolher se você quer baixar ele em áudio ou em vídeo. E ainda você pode escolher a qualidade que você quer baixar. Você consegue baixar em até 2K. O SnapTube está realizando um super sorteio da Copa do Mundo. Pra você participar é muito simples. Basta você ter o aplicativo SnapTube, você baixar um vídeo relacionado à Copa. Por exemplo, gol do Neymar. Aí você vai lá, tira um print e posta no seu Instagram com a hashtag sorteio SnapTube. E com o texto... Baixe vídeo da Copa com SnapTube. E marca 3 amigos. Pronto, você já vai estar participando. E com isso, o SnapTube vai sortear 10 ganhadores que irão ganhar ou 600 reais em dinheiro ou um uniforme de time profissional. O período de participação desse sorteio vai até o dia 18 de julho. E o dia do sorteio vai ser dia 20 de julho, meus amores. E o resultado vai estar lá no Instagram do SnapTube. Eu tô deixando o Instagram deles aqui na descrição do vídeo. Todos os links que eu falei estão aqui na descrição do vídeo. E agora, então, bora lá ver como que o Reginaldo vai se sair nesse desafio. Meus amores, vamos começar o dia, entendeu? Escolhendo a roupinha da Laurinha, né filha? Você dá risada, né? É. É esse? Escolhendo a roupinha dela pra dar um banho nela. Pra começar o dia. É. E a Anny tá ali, só observando pra ver se eu vou fazer tudo certinho, né? Então, agora eu vou ter que escolher a roupa da Laurinha. Ela já tá bagunçando tudo aqui. Calma, filha. Pera, filha. Pelo amor de Deus. Calma, calma. E tá um pouquinho frio, gente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou ver se eu uso esse macacão aqui. Pera, filha. Calma, calma, filha. Calma. Poupa aí, só. Vou ver se eu uso esse macacão aqui, ó. É, filha. Pera que o papai veio. E vou ver se eu uso isso aqui também. Isso aqui eu vou pôr por baixo. Isso aqui eu vou pôr por baixo. E vou ver se eu uso... Não, calma, filha. Não faz isso, não. Calma, pera. Calma, calma, calma. Vou ver se eu uso essa meia aqui também. Pronto. Você já pegou a roupa dela, amor? Você sabe que isso aqui é um pijama, né? Ela vai ficar em casa. Ela não vai sair, aí. É aqui, filha. Vem, vamos trocar. Tá. Então, antes de você tirar a roupa dela, você tem que encher a banheira pra água ficar quentinha, pra ficar direitinho. Não, é. Mas você tem que levar ela, porque eu não posso ficar com ela. Tá, vou encher agora, né? Vem, filha, vem. Papai. Dando uma lavada na banheira. O pior é que a lavinha não cola. Pois é, mas tem que ver. Muitas vezes que a gente faz assim. Com a criança no colo, a gente faz tudo. A água tá quentinha, tá gostosa. Vê se a água tá gostosa. Vê se a água tá muito bem assim, ó? Preciso. Tá bom, já. Me tira todo dia e tá vindo. A água tá bem quente, né? É, tem que ficar bem gostosa. Quem tem esse pote? É seu? É seu? É? É seu? Mira, esse pote é seu? Saponete. É, passa o primeiro shampoo na cabeça. Molha bem a cabecinha dela. Arrola? O que é isso? Tá bom, já. É, sabe, é, tá bom. Vai em cima, vai em cima, vai em cima Vai em cima, vai em cima Vai em cima Demagar, né, filha? A quarta para, a quarta na pontinha Peraí, peraí Ele põe, ela tira, gente Ele vai apoiando, ela vai tirando Só com o banho ele já está sofrendo Valeu, vocês são Vocês conhecem são fera, viu? Parabéns Meus amores, a primeira etapa Tá concluída aqui, ó Tomada banho Cheirosinha, bonitinha Agora eu vou entregar pra Anny, pra Anny dar de mamar Porque isso eu não consigo fazer Dar de mamar, entendeu? E quando ela tomar banho, a gente já fica enjoadinha Porque ela quer mamar pra dormir Enquanto ela tá lá mamando, eu vou ver o que eu vou fazer de almoço Pra Laurinha e pra gente, tá bom? Meus amores, vamos começar O que eu encontrei na geladeira A Anny ontem, ela fez esse filé de tilápia milanesa Que ela colocou na farinha de trigo No ovo E na farinha de rosca Eu não sei fazer isso aqui Mas graças a Deus que isso aqui é uma mistura que ela fez ontem Eu vou usar O que eu encontrei lá também, gente, na geladeira Esse alface Tomate E chuchu Aqui eu vou fazer o arroz Nessa panela de pressão Porque tem meu tio Meu tio, minha avó A Anny, eu E a Laurinha Então eu vou fazer aqui Aqui tá o arroz E aqui, meus amores Eu peguei Esse feijão da geladeira Peguei esse feijão da geladeira Já pus aqui na panela Aí eu vou pôr só um pouquinho de água Só E vou esquentar Então o que eu preciso fazer, meus amores É o arroz E também saber o que eu vou fazer com chuchu Tomate e alface Eu não sei se eu faço só alface E pico um tomate E eu vou ver o que eu vou fazer Então bora fazer o almoço da galera Ô filha O que você tá fazendo? Gente, o Reginaldo está fazendo o arroz Dá, meu pai A Laurinha tá brincando com os tomates Olha só o que ela fez com os tomates Com o chuchu do Reginaldo Aquela roupa ali, ó É pra você lavar, senhor Reginaldo Tá vendo, ó Tudo isso aqui é roupa da Laurinha Traz de tomate pro pai Traz de tomate, filho Tudo isso aqui é pra você lavar E o que aconteceu aqui? Ele tava fazendo o arroz E aí ele esqueceu de colocar água E aí ele teve que tirar do fogo Pra ele poder mexer o arroz O que você já fez aí? Eu fiz aqui já, só que eu esqueci de pôr água Aí teve que desligar o fogo pra esperar a água E ele tá desesperado Ele tá desesperado E a Laurinha tá aprontando Não faz isso não A Laurinha não dá Não dá suzeio Eu já tava comendo os tomates Dá pra pôr o tomate? Não é pra comer não, menina Daqui o tomate? Nossa, cara Você é louco O Reginaldo está ficando doido Deixa eu ver o que o Reginaldo tá fazendo O que você tá fazendo aí, Reginaldo? Tá bom Eu já tô cansada O que você vai fazer com esse chuchu? Hã? O que você vai fazer com o chuchu? Não sei Eu vou fazer o que eu vou fazer Faz o chuchu refogado, amor Você tem que ter o chuchu refogadinho E cadê a Laurinha? Ela ainda tá dando com o tomate Eu já peguei o tomate na mão dela Eu já lavei pra ela poder comer o tomate, né? Já que o Reginaldo deixou ela ficar com o tomate Ela deixa ela ficar com o tomate E aí agora ele vai descascar de chuchu O arroz já tá lá Cozinhando já tá com água O que ele faz? Ela frita? Ela fria assada? O que ele faz? Refogado Você descasca ele Corta ele em pedacinho Cubinhos pequenininhos Depois eu te explico Você vai fazer ele refogadinho Pra ficar bem gostosinho Bem temperadinho Eu vou te ensinar Mas é você que vai fazer Deixa eu ver o que ele tá desesperado Ele tá desesperado Ele tá me chamando Olha, e o que eu faço agora? O que eu faço agora? E a Laurinha E a Laurinha E esse tomate aí tá bom? Tá bom esse tomate? Que tomate gostoso Que tomate gostoso Tchau Já vai? Tchau Já foi Já tá no passo do chuchu Filha, não pode fazer isso não, filha Já está colocando o chuchu Olha o jeito que ele picou o chuchu Vai ficar uma delícia Vai ficar uma delícia Ele tá dizendo que vai ficar uma delícia Filha Cadê a Laurinha? Ela foi pra lá, Laurinha Ela tá rodeando aqui Tão enchendo as bananas agora Não, mas ele vai murchar Pode deixar ele mesmo Ele vai murchar O que você vai pôr agora? Eu vou ver o que eu faço Tempero Dá, tem calmo quinoa aí Deixa eu ver aqui Tem sazã também Você que sabe, amor Aqui tem tempero Esse aqui é tempero também Tempero completo Amor, antes de perguntar O que você vai fazer agora Eu quero te fazer uma pergunta Que todo homem faz Para toda mulher Esse almoço aí vai demorar? Gente, todo marido faz isso Com a mulher Quando ela tá cozinhando Esse almoço aí vai demorar? Esse almoço aí virou janta? Então, eu quero saber de você Esse almoço aí virou janta? Eu já tô aqui Tá fervendo O chuchu Já puse tempero Tá fervendo O óleo do peixe já tá esquentando Aí eu tô forrando aqui Pra eu colocar o peixe E depois colocar aqui Tá, você vai colocar isso aí Pra pegar o óleo Pra absorver o óleo do peixe O arroz Só falta a segunda água E a Laurinha tá fechando a porta E a Laurinha tá aqui Eu tô aqui tentando disfarçar a gente Mas olha o que ela tá fazendo Olha o que ela tá fazendo Eu não vou pegar vocês Porque o teu pai tá na responsabilidade Eu tô me divertindo com esse vídeo Tô gostando de ver, viu? Isso não Tá saindo bem até Até agora Nota 10, hein? Deixa eu ver, né? Eu já falei isso Eu deixei eles com uma cor Você tá vendo que aqui Que imagem Gente, eu falei assim Não vai conseguir fritar esse filé E ele tá indo bem, gente Tá certinho É isso aí É isso aí Não, é isso aí Não isso aí Ela acabou de dormir Esse horário assim do meio dia Ela sempre mama e dorme Ela nunca almoça com a gente, é bem difícil E aí ela vai dormir agora E eu vou vir e ver o que o Reginaldo tá fazendo O que ele já fez Ele já fritou o peixe, gente Olha só que bonitinho que ficou Os filés de tilápia dele, a milanês E aí aqui, o chuchu dele Tá quase pronto O arroz dele, deixa eu ver Tá quase pronto a fumaça O arroz dele tá quase pronto também E o feijão também já está fervendo, né Vamos ver o que ele está fazendo O que você vai fazer? O que você vai fazer? Lavar o alface, né? Meu Deus, eu tô cansado Gente, tá só no almoço Já tá cansado, né? Aí você vai fazer a salada E aí, acabou? Aí já era, acabou E o suco? É, falta só o suco Falta só o suco, gente Gente, vamos almoçar Meus amores, olha só a mesa que o Reginaldo colocou aqui, ó Todas as coisas que ele preparou Ele colocou aqui na mesa Tô muito orgulhosa dele mesmo Ele fez aqui, ó O peixe que ele fez A milanesa, a salada Tá tudo aqui, ó Bonitinho Olha só os copos do jeito que ele colocou Tá tudo certinho A avó dele já tá aqui pronta pra comer Tá tudo prontinho Parabéns, meu amor Tô muito orgulhosa de você E aí, como tá saindo a experiência? Horrível Até agora você tá saindo bem, mano Tô gostando de ver Tá com a cara de cansado, gente? Eu tô cansado Então bora comer Então pelo menos você se fortificar Que tem muito pela perdida Nunca mais faço um vídeo desse Nunca mais Então bora almoçar No, I can't forget No When I saw you on the dance floor Oh, I saw you who saw me first I guess it's history now And I shouldn't care But it still hurts I didn't realize it didn't Olha o que o Reginaldo você tá fazendo Ai, Reginaldo, o que você tá fazendo sentada aí? Tá assistindo o jogo, hein? Por que você tá assistindo o jogo, hein? Eu vou contar pra você A Laurinha tá dormindo Tá Aproveitar que a Laurinha tá dormindo Eu vou contar pra você O que que você tem pra você fazer ainda, tá? Vou só resumir É sério, é a final É sempre final Deixa eu só falar, então Você tem Você tem que tirar a mesa Lavar a louça Limpar o fogão Que tal Uma gordura que você foi fritar Fresinha milanesa Tem que limpar o fogão Aí você passa um paninho assim Ali no meu móvel novo, entendeu? Aí você pega Vai no chão da cozinha Passa um pano bem passado No chão da cozinha Pra não ficar nenhuma gordura E depois você vem pra sala Vem pro chão da sala Depois você coloca a roupa Pra bater na máquina Tudo isso Antes de ela vir acordar Eu acho que eu não quero mais gravar não Amor E aí depois que ela vir acordar Você vai dar comida pra ela Ela vai almoçar Aí depois você vai pegar ela Trocar a fraldinha dela E vai colocar ela pra fazer atividade Aí depois de tudo isso Você senta I've got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason Why I should ever let you go I don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough Of this feeling you're giving me Don't wanna wake up No, I don't wanna wake up I don't wanna wake up Without you Baby without I wouldn't know what to Baby without You I wouldn't know what to Oh you know, oh you know, oh you know I wouldn't know what to do I wouldn't know what to do Baby, without I wouldn't know what to do Oh, you know, oh, you know, oh, you know When you are with me Sometimes I forget to breathe I'm looking in your eyes Wish you could see the things I see I don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough Of this feeling you're giving me Don't wanna wake up I don't wanna wake up Don't wanna wake up Without you Baby, without I wouldn't know what to Baby, without A big-ass Papá agora Olha, olha O papá, que o papai fez pra você Está gostoso, amor? Tá uma delícia Desenha? Deixa eu ver o que ela tá fazendo. O que a gente tá fazendo? Olha a mãozinha dela, gente. Ela segura a caneta. Ela come desenhando, né, filha? Recomendo e aprendendo. Papá, filha. Papá. Que papá gotojo. Olha o macaco. Tá, gente. Eu coloco aquele desenho dela. Tá no mudo agora pra mim falar com vocês. Mas ela adora esse desenho. E eles são em inglês, viu? Eles são em inglês. Tem desenho em português que ela gosta. Mas minha mamãe quer que eu aprenda inglês. É, filha. E aí Se inscreva no canal É, papai já acabou Meus amores, acabei a cozinha aqui Acabei de limpar a cozinha E deixa eu só falar uma coisa pra vocês, meus amores Meus amores, essa parte aqui, ó Tá vendo? Isso aqui é azulejo Entendeu? Aí fica estranho Eu colocar o papel de parede Em cima do azulejo, entendeu? Aí aqui, ó, tem uma Tem um acabamento aqui do azulejo, né? Então, é toda essa parte Aqui é azulejo, ó Essa parte, aquele canto ali, ó Todo Até lá em cima, ó Tá vendo? Então Por isso que a gente não colocou Eu queria que Eu queria, a gente queria colocar o papel de parede Todo assim, entendeu? Só que a gente não colocou por causa disso Por causa que Por causa que é azulejo, entendeu? Mas eu acho A gente achou que ficou bonito também A gente ficou Ficou bem satisfeito, entendeu? E E é isso, meus amores Agora Vou parar um pouco de falar Vem aqui, filha, vem Vem com o papai Papai, papai Papai Agora, meus amores Eu vou É Agora Vou ter que me dar uma limpada aqui na sala Agora E a Anny E a Anny tá lá E a Anny tá ali, ó Toda Né, Anny? Bem de boa Tá descansando Hoje é folga Hoje é folga, né? Então Bora lá Vem com o papai Vem com o papai Fim, o papai tá cansado, filha Se joga Acabou, Reginaldo? Joga no banho Pra mim deu Pra você deu Acabou Acabou? Isso, filha É É Cuidar dos filhos E tem muitas mulheres Gente, eu vou te falar uma coisa pra vocês Eu não passei Vem com a vida pro filho Quantos trabalham Quantos que vocês são merecedoras Quantos que vocês são donas de casa E guerreiras Então eu quis sentir um pouco na pele Pra demonstrar pra mostrar pra mostrar pros homens Que o que a gente fala Que as mulheres não trabalham Ah, trabalha em casa A pessoa que trabalha em casa A mulher que trabalha em casa Trabalha mais do que o cara que trabalha na rua Vocês não imaginam Meu Deus do céu, cara Olha Meus parabéns Espero que vocês tenham gostado Nunca mais, né? Não, nunca mais Brincadeira, meus amores Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Um grande beijo pra vocês E parabéns, viu mulherada? Parabéns Vocês são guerreiras E vitoriosas E tem uma força tremenda Um beijo Fica com Deus Até amanhã Tchau Tchau